Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar uma bola de beisebol. Como vocês podem ver é um modelo bem interessante, bem complexo, até visualmente aqui dá para se notar isso. E esse modelo nós vamos estudar uma parte relacionada à topologia, a como fazer essa leitura da topologia do modelo. E também vamos fazer uma novidade aqui, nós vamos fazer uma comparação de videoaulas. Vocês já devem saber, que eu já comentei várias vezes aqui para quem acompanha há mais tempo, não existe uma forma somente de modelagem, existem vários caminhos de modelagem que chegam ao mesmo resultado. Então significa que, se o Daniel está te ensinando aqui hoje, não significa que seja a única forma de fazer um modelo. Existem outros artistas, outros artistas têm outras técnicas e outras técnicas que também são válidas. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um artista chamado Alex. E esse Alex, ele fez aqui uma bola de beisebol, que eu achei bem interessante a forma como ele fez. Então ele tem aqui, nesse vídeo, vou deixar para vocês aí na descrição do link, ele fez essa parte aqui, essa referência. Essa modelagem foi feita no Maya, ele fez essa referência, criou aqui um modelo, uma base. A esse modelo ele criou a parte das costuras, depois ele aplicou uma simetria, depois a simetria aplicou o band. Enfim, ele foi aplicando vários recursos até chegar ao resultado final. E o que eu quero pedir para vocês aqui é que façam uma comparação. O que vocês acham? Assistam a videoaula dele e cheguem a uma conclusão. Qual metodologia vocês acham melhor? Qual a forma que vocês entenderam que ficou mais fácil de compreender? E deixem um comentário lá na nossa rede social. Nós vamos postar para vocês lá e vamos deixar esse canal aberto para a gente poder conversar. E assim a gente vai até mesmo entender um pouquinho melhor a visão sua como aluno. Então vamos lá. Para a gente poder entender como que vai ser essa modelagem desse objeto, vamos lá no 3ds Max. E a primeira coisa que vocês vão perceber é que a topologia desse objeto que eu já deixei pronta para vocês aqui, é uma topologia do tipo Edge Loop. Temos a Edge aqui continuando. Então significa que esse objeto aqui não é uma esfera como deveria ser, como é a forma primitiva dela. Se vocês observarem aqui no nosso painel, nós temos as esferas, porém as esferas, elas têm esse agrupamento aqui das Edge no topo. Isso aqui não acontece no nosso caso. Então para isso nós vamos utilizar um Box. O Box possui essa mesma topologia que vocês estão vendo aqui. Então nós temos aqui essa topologia, acompanhando. E nós temos essa mesma topologia lá no Box. Então vamos criar aqui um Box. Esse Box do tipo Cubo. Então criamos aqui um Cubo simples. A esse Cubo eu vou centralizar o ponto pivô, porque está lá na base. Então vou deixar no meio do Box. Vamos clicar em Effect Pivot Only Center to Object. Uma vez feito isso, aplicamos o nosso Turbo Smooth. O Turbo Smooth já esferizou o nosso objeto, já transformou aqui em uma esfera. Vamos colocar duas interações ou dois segmentos. Convertemos esse modelo como Edit Poly. E agora nós temos que desenhar essa emenda aqui, essas duas partes da bola. Então nós temos aqui essa emenda. E temos que fazer essa mesma emenda aqui, nessa bolinha aqui. Então para a gente poder tentar visualizar essa emenda aqui, eu vou mudar a coloração do nosso objeto. Vamos deixar um tom de azul, uma cor mais escura. Vou isolar esse objeto também aqui na cena, para ficar mais fácil. Agora sim. E temos que tentar visualizar, como eu falei para vocês, essa parte dessa emenda. Como que acontece essa emenda no nosso objeto. Para a gente poder fazer isso, eu vou começar modelando uma das partes e depois posso aplicar uma simetria. Então primeiramente eu vou selecionar esses pontinhos de vertex aqui da frente. A esses pontos eu vou mover para baixo aqui, como eu acabei de desenhar. Então vamos lá no nosso Constrain, Add Constrain. Dessa maneira eu posso arrastar aqui na direção X, que eles vão acompanhar a direção da Edge, no nosso caso. Então vamos arrastar aqui na direção X. Vou selecionar o último pontinho e vou arrastar novamente. Aqui continuando, vamos pegar esses três pontos aqui, vamos arrastar um pouquinho para frente. E esse ponto central um pouquinho para frente. Então criamos aqui a nossa primeira topologia, essa primeira curva. Essa curva aqui, ela deveria ter um recuo aqui nessa parte. Só que esse recuo será na próxima etapa que nós vamos fazer. Então continuando, vamos pegar esses três pontinhos aqui e fazemos o mesmo procedimento. Vamos arrastar aqui no eixo X e vamos arrastar mais uma vez no eixo X. Pegamos esses três pontinhos, fazemos o mesmo procedimento, arrastamos no eixo X, mais uma vez no eixo X, pontinho isolado. E temos aqui uma curva nessas duas peças. Com essa peça já criada, vamos selecionar aqui os polígonos. Então vamos lá na vista front, botão F. Vamos selecionar aqui os polígonos da vista front. Na vista front, eu saio um pouquinho daquele recorte que eu acabei de fazer. Eu vou tentar visualizar ele aqui. Veja que nós fizemos esse recorte, essa parte aqui. Então eu vou deletar essa seleção que nós acabamos de fazer. Vamos clicar em Delete. Agora eu vou aplicar aqui uma simetria. Então vamos lá no nosso painel Modify. Clicamos em Symmetry e marcamos a direção. No meu caso, o eixo Y. Criamos a primeira simetria do nosso objeto. Vamos adicionar um Edit Poly a ele. E vamos criar uma cópia. Então vamos pressionar aqui a rotação. Vamos pressionar o botão Shift e clonar esse objeto aqui 180 graus, rotacionando. Depois vamos rotacionar 90 graus. O interessante aqui é que esses dois objetos são objetos instanciados. Então se eu pegar parte de um modelo aqui e movimentar, o outro também vai movimentar. Isso porque nós temos uma instância. Continuando aqui, nós agora vamos ajustar essas curvas. Vamos fazer aqui umas curvas mais suavizadas aqui, de acordo com a superfície do nosso modelo. Então para a gente poder fazer essa curva suavizada, eu vou fazer aqui através desse Edit Poly. Vamos selecionar esse pontinho de Vertex. Habilitar a nossa ferramenta Snap Vertex. E juntar aqui um Vertex ao outro. Então vejam aí que nós vamos juntando os pontinhos de Vertex. Aqui aparentemente já estão bem juntinhos. Vamos juntar agora esses dois objetos. Você não precisa se preocupar com essa parte de baixo. Nós vamos aplicar uma simetria em sequência. Então vamos juntar esses dois objetos. Para isso, primeiramente eu tenho que converter ambos para remover a instância. Depois junto, através do botão Itet, juntamos as duas partes. Selecionamos os pontinhos de Vertex aqui e unimos. Para que eles se tornem aqui um único objeto. Vejam aí que nós temos os pontinhos separados agora. Então selecionamos e damos o Welds. Para poder unir os pontos de Vertex. Uma vez feito isso, vamos aplicar a simetria aqui em relação ao eixo Z. Então veja que eu vou aplicar a simetria. Ela vai ocorrer perfeitamente aqui também. Convertemos mais uma vez esse modelo como Edit Poly. E já estamos aproximando aqui do nosso desenho. Então vou tentar fazer um contorno aqui para vocês verem. Que o contorno agora ele acontece melhor. Só que ainda faltam alguns ajustes. Como vocês podem ver aqui nessa parte aqui já está bem rígida. Eu quero fazê-la um pouquinho mais suave. Então seleciono esses dois pontinhos de Vertex aqui do topo da base. Vamos lá no nosso painel Modify. Habilitamos aqui em Edit Geometry. Habilitamos Add Constrain. Vamos utilizar a ferramenta de escala para isso. Vamos reduzir um pouquinho a escala aqui. E veja que já ficou mais uma curva mais suave. Aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos juntar aqui esses dois pontinhos de Vertex. E aos poucos nós vamos ajustando o modelo. Até ele ter uma aparência mais próxima lá da nossa bolinha de beisebol. Vamos ajustar esses dois pontinhos aqui também. Um pouquinho para frente. Agora eu vou voltar no recurso da simetria. Como eu mostrei para vocês. Primeiro criamos uma simetria no eixo Y. E depois criamos uma simetria no eixo Z. Vamos lá e criamos a simetria. Não precisa deletar. Eu estou somente deletando para vocês verem o que está acontecendo. E agora já temos o formato aqui. Como vocês podem ver. O formato agora está certinho. O formato da emenda. Convertemos esse objeto como Edit Poly. Para poder editar agora a superfície dele. Selecionamos parte desse modelo. Então vamos lá na vista Front. Na vista Front eu vou selecionar aqui a parte que eu quero. No caso essa parte aqui. Vamos aplicar um pequeno inset. Então clicamos aqui no Inset Settings. E aplicamos um inset mínimo possível. No caso aqui pode deixar como grupo mesmo. Vamos aplicar aqui um pequeno inset. Vamos avançar essa seleção através do Ground. CTRL I para poder inverter a seleção. E aplicamos o mesmo inset. O mesmo valor que acabamos de aplicar aqui no nosso modelo. Nessa linha central. Nós vamos dar um duplo clique. E vamos clicar em CTRL Remove. Para poder remover a linha e os pontinhos de Vertex. E temos esse resultado. Só que vocês vão perceber que a superfície dele está torta. Nós temos aqui a superfície bem arredondada. Mas desse lado aqui ela fica torta. Então para a gente poder consertar. Deixar esse objeto mais esférico. Nós vamos aplicar um modificador a ele. Então vamos lá no painel Modify. Modify List. E clicamos aqui sobre Spherify. Spherify ele vai deixar o objeto mais esférico possível. Aqui no nosso caso. De acordo com a topologia. Adicionamos mais um Edit Poly. Vejam aí que o resultado é esse. Adicionamos agora um Turbo Smooth acima. Vamos ver aqui com o Turbo Smooth o que acontece. A superfície aqui fica bem rígida nessa parte. Ainda com o Turbo Smooth. Vou tirar aqui os segmentos. Vamos colocar somente uma divisão. Vou aplicar mais um Spherify. Para ver aqui o que vai acontecer. Então com esse Spherify agora a bolinha fica perfeita. Adicionamos o Edit Poly. E vejam que a carreira. Nossa carreira de modificadores só vai aumentando aqui do lado. Mas isso aqui é natural. Vocês vão notar que aos poucos vai só aumentando. Então voltando aqui no Edit Poly. Selecionamos a Edge. Damos aqui um Chamfer. Um Chamfer pequeno obviamente. Aqui está bacana. Damos aqui um Ring nessa Edge. Então vamos picar aqui um Ring. Control Polygon. Selecionou toda essa parte da emenda. Aplicamos agora um Extrude Settings. Então vamos lá em Extrude Settings. Colocar o valor alto aqui para vocês verem. E o Extrude aqui está errado. Então vamos marcar a opção Local Normals. Local Normals. Reduzimos o valor para um negativo. Colocamos um valor ali que dê esse efeito de entrada. E agora aplicamos mais um Turbo Smooth. Então vejam aí que o resultado da nossa bolinha já está bem legal. Aqui não está exatamente bacana do jeito que eu gostaria. Eu posso fazer alguns ajustes aqui obviamente. Mas aqui não está exatamente do jeito que eu gostaria. Então deixa eu ver aqui qual parte que eu estou errando. Acredito que seja nessa parte aqui do Edit Poly. Então nessa parte. Vamos lá no botão F. Mr. Front. Selecionamos esses dois pontinhos de Vertex aqui. Vou puxar um pouquinho para trás. E vamos aumentar um pouquinho a distância deles. Para deixar aqui mais reto. Acredito que aqui já esteja melhor um pouco. Vamos ajustar aqui esses pontinhos também. Aqui eu vou pegar todos esses pontos de Vertex da lateral. Muito cuidado. Na hora da seleção pode ficar algum ponto de fora. Como aconteceu aqui agora. Agora sim. Vejam que aqui já ficou melhor. Fazemos o mesmo resultado aqui nessa outra parte. Na parte de cima. Através da vista top. Eu já até marquei ela ali para não perder. Vamos ver aqui através da vista front. Vamos reduzir a altura agora. Tiramos parte da seleção. Reduzimos novamente a altura. Jogamos um pouquinho para fora aqui. Com a nossa ferramenta. Uma vez feito isso. Agora sim podemos aplicar o Turbo Smooth. Depois o Turbo Smooth Sphearify. Para esferizar mais a nossa bolinha. O Edit Poly. Para poder criar aquele chanfre. E depois o Turbo Smooth. Agora sim ficou bem arredondado. Como vocês podem ver já melhorou bastante. Próximo passo. Aqui abaixo no nosso Edit Poly. Nós vamos criar um caminho para poder criar as linhas. As costuras. Então para isso. Vamos aproveitar até a seleção aqui através do Ring. Vamos criar aqui um Connect. Com esse Connect. Com esse Connect aqui. Essa linha. Eu vou clicar no botão Create Shape. Create Shape. Eu vou marcar aqui como Smooth. Clicamos em OK. E um Shape foi criado aqui no nosso objeto. Então vocês verem aqui. Eu vou arrastar ele para fora. O Shape foi criado aqui perfeitamente. A esse Shape. Nós agora vamos criar as linhas. E vamos adicionar esse Shape como se fosse um caminho. Então vamos lá no nosso painel mais uma vez. Vamos criar um Box. A esse Box aqui agora eu já posso criar no modo Box padrão. Modo Box simples. Esse Box vamos converter como Edit Poly. Selecionamos a parte de cima dele. E aplicamos um Bevel. Vamos colocar aqui um Bevel. O valor baixo. Criamos agora um Connect. Central nele. E ajustamos aqui um pouco mais alto aqui. Esse Connect. Selecionamos esse Connect e aplicamos um Chamfer. Esse Chamfer aqui vai suavizar a curva. Digamos assim. Perfeito. E vamos deletar essa base aqui desse modelo. Então deletamos a base. Todos esses polígonos aqui da base. E temos a primeira parte da nossa linha. Essa linha aqui eu vou centralizar ela. Bem no meio aqui do meu Grid. Vamos posicionar o objeto aqui um pouco abaixo do Grid. Jogar ele para a direita. Vou deixar aqui parte dele encostando no Grid. E vamos girar esse objeto um pouco. Então girei o objeto. Posicionei aqui no Grid. Agora eu vou criar uma cópia dele. Então vamos clicar aqui em Mirror. Antes disso eu vou jogar um pouquinho mais para o lado. Agora clicamos em Mirror. Essa cópia eu vou deixar aqui da forma que está. Vamos mover um pouquinho para baixo. Juntamos esses dois objetos através do e-test. Vejam aí que criamos. E agora aplicamos o Turbo Smooth. E esse objeto aqui ele vai simular a nossa linha. A linha que entra lá no nosso objeto. Agora falta criar uma curva suave aqui nesse objeto. Eu vou pegar para isso o modificador FFD 3x3. Selecionamos os Control Points do centro. E movemos um pouquinho para cima. E assim já cria um efeito de curva suave. Vamos deixar da forma que está. Depois eu posso voltar alterando. O próximo passo agora é ajustar a proporção desse objeto. Eu vou criar uma cópia dele. A essa cópia eu vou alinhar a nossa superfície. Veja aí que eu vou alinhar a cópia perfeitamente. Essa cópia se possível deveria ser uma cópia em instância. Então selecionamos o nosso objeto mais uma vez. Copiamos ele. Vamos pressionar aqui o botão Shift para poder copiar. E marcamos a opção instância. Com a instância aqui agora podemos reduzir o tamanho dele. Então vamos lá no nosso Edit Poly. E reduzimos aqui através da nossa ferramenta de Scale. Vou deixar lá mais perto do nosso modelo. Para a gente poder ver o que está acontecendo. Agora sim. Vamos lá no Scaler. E eu acredito que esse tamanho aqui também esteja bom. Já dá para simular bem a linha aqui do nosso objeto. Agora para finalizar. Eu vou só posicionar essa linha aqui um pouco mais para dentro do nosso objeto. Então vamos lá no nosso View Coordinates. Vamos marcar a opção Local. E vamos mover aqui para dentro do nosso objeto. Aqui já dá para ter uma noção de como vai ficar o nosso efeito final. Agora observem que com a nossa torção que nós aplicamos. Aqui a parte da costura está saindo muito. Está indo para dentro da bola aqui. Então vou selecionar mais uma vez o FFD. Os Control Points. E vamos ajustar aqui as alturas. Acredito que aqui já esteja melhor. Então com isso já temos aqui a costura perfeitamente criada. Se vocês quiserem pode fazer essa parte mais alta da costura também. Para ficar mais evidente. Neste caso aqui eu vou deixar da forma que está. Próximo passo agora e não menos importante. É adicionar um Edit Poly. Para fixar aqui a nossa modificação. Vamos pegar esse primeiro objeto que nós criamos. E vamos alinhar lá no caminho que nós criamos também. Então vamos pegar a nossa ferramenta aqui através do Animation. Constrain. Path Constrain. E vamos linkar aqui esse objeto no caminho. Com Path Constrain. O objeto foi linkado que é o caminho. Vocês vão notar que vai aparecer agora uma animação desse objeto. Através do caminho. Com essa animação aqui eu posso remover essa animação. Através do botão Delete. E vamos ajustar a posição desse objeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é habilitar a opção Follow. Veja que eu estou dentro do Painel Motion. Então habilitei a opção Follow. Agora eu vou ajustar aqui a rotação. Então vamos rotacionar esse objeto. Rotacionei 90 graus. Vou rotacionar novamente 90 graus. Novamente 90 graus. Agora sim ele está quase que perfeitamente ajustado aqui na nossa superfície. Vamos jogar aqui um pouquinho para dentro. Nesse caso aqui para jogar ele para dentro não funciona através dessa seleção. Nós teríamos que selecionar a superfície aqui do nosso objeto ou a instância. E jogar para dentro aqui com essa seleção. Então seleciono o meu objeto. Jogo para dentro ou para fora. E assim nós ajustamos a altura. Então continuando aqui. Agora é só criar as cópias. As cópias eu vou pressionar o botão Shift. E vou arrastar aqui para a minha direita. No caso para a minha esquerda. Arrastei para a minha esquerda. Criei aqui a primeira cópia como instância. E vou criando as próximas cópias aqui. E ajustando até criar as cópias todas aqui em volta do meu objeto. Essa é a única parte mais trabalhosa que nós temos. Então isso aqui realmente não tem como fugir. Mas é algo necessário aqui no nosso caso. Então voltando aqui aos modelos. Eu vou fazer aqui um breve ajuste também. Vou aumentar essa parte aqui do centro. Vou ativar primeiramente o Soft Selection. Seleção suave. Reduzimos o valor aqui. E agora eu vou ajustar esse valor. Marcar a opção aqui Screen. Vou aumentar essa parte da costura. Vou fazer um efeito um pouquinho diferente nos objetos. Aqui também, mesmo procedimento. Ok. E aqui na parte da costura. Vou mover um pouquinho para dentro também. Então vamos lá no Soft Selection mais uma vez. Acredito que aqui esteja bom. Podemos desmarcar a opção Use Soft Selection. E vejam lá que as nossas costuras também tiveram essa parte aqui um pouco maior. Agora é só continuar copiando através do caminho. Então vou pressionar o botão Shift. E vou copiar mais uma vez. Notem que a nossa linha está saindo um pouco aqui do alinhamento que nós queríamos. Então vou selecionar o meu objeto Copia. E vou mover aqui para o lado. Então através do View. Vamos mover para a esquerda. Veja que agora sim as linhas começam a encaixar um pouquinho melhor. Vou ajustando essas linhas aqui até que elas se encaixem lá no meu modelo perfeitamente. Veja que agora sim. Ela está encaixando um pouquinho melhor. O próximo passo agora é realmente copiar esse objeto até ele dar a volta em todo o nosso modelo. Conforme eu for copiando eu posso girar esse objeto também. Vejam aí que eu giro o objeto. E depois eu posso ir posicionando aos poucos. Até obter aqui todo o entorno da nossa bolinha. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês vão notar que eu vou subir um pouquinho, descer, vou ajustar o caminho aqui até ter uma modelagem mais perfeita de acordo com o que eu quero. Aqui aos poucos eu vou ajustar o caminho, vejam que ele vai ajustando a costura para mim. E eu vou fazer isso em todo o entorno do meu objeto para poder finalizar essa parte aqui da modelagem. Vejam aí que aos poucos nós vamos ajustar o modelo e vai ficar bem melhor aqui o nosso efeito. Criamos aqui a modelagem da bolinha. Agora eu faço aquele pedido que eu já falei para vocês lá no início dessa videoaula. Deixem o seu comentário aí o que vocês acharam dessa modelagem. Só para fechar esse assunto aqui, para vocês transformarem esse caminho aqui num objeto sólido, nós podemos aqui ocultar os nossos elementos, todos os elementos que nós temos aqui na cena, deixar somente a parte da costura e pegar qualquer objeto e juntar essa costura. Então vejam que eu vou criar aqui por exemplo um box, vou pegar esse box e converter como de table poly e vou clicar aqui em itet list e juntamos aqui em toda a lista que nós temos. E assim nosso objeto agora é um objeto sólido, não está mais linkado ao caminho. Dependendo, fica até mais fácil de corrigir algumas coisas dele. Então um exemplo aqui, nós podemos entrar dentro da edição dos polígonos, dos elementos e ajustar aqui os elementos manualmente. Então vamos procurar aqui algum que esteja muito errado, esse aqui por exemplo, está bem errado e eu vou ajustar ele aqui para que ele fique um pouquinho mais correto aqui com a nossa costura. Aqui também eu vou ajustar ele, vou rotacionar. Isso aqui é bom usar a vista screen, que é a vista de frente. Fica um pouco mais fácil aqui de ajustar dessa forma. E vejam aí que aos pouquinhos nós vamos ajustando todas as costuras e o modelo ele vai ficar bem realista, bem bacana aí como resultado final. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e deixar o seu like, já que esse conteúdo aqui deve ter sido bem interessante para você e você nos acompanha até esse final dessa videoaula. Eu deixo um forte abraço a todos e até o próximo encontro aqui no site GFX Total. e até o próximo encontro aqui no site GFX Total. E aí 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 E aí